Mas a gente acompanha agora o movimento nos cemitérios de São Paulo, que deve ser grande, afinal de contas hoje é quarta-feira, 2 de novembro, dia de finados. E de acordo com a previsão da Prefeitura, o movimento pode até ser um pouco menor devido aos problemas, às dificuldades nas estradas. A repórter, a nossa apresentadora do tempo, Paula Nobre, está em um cemitério em São Paulo, da Consolação, é isso Paula? Como está o movimento por aí? Bem-vinda. Oi Adriana, oi Tiago, bom dia a vocês, a nossa audiência. O movimento por aqui começa a ficar mais intenso. Adriana, neste dia de finados, dia importante para lembrar aquele ente querido que se foi, trazer à memória boas lembranças. E para isso, as pessoas que desejam ir aos cemitérios aqui da cidade de São Paulo, aos 22 cemitérios, eles já estão abertos desde as 7 horas da manhã, ficam abertos até às 18 horas e a expectativa, mesmo com esses bloqueios que aconteceram desde ontem, desde o início da semana, por aqui nas redondezas aqui da cidade de São Paulo, a expectativa é que transitem por esses 22 cemitérios pelo menos um milhão e meio de pessoas, Adriana e Tiago. E para atender essa alta demanda de pessoas nos cemitérios aqui da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo separou pelo menos mil funcionários para que eles possam atender a quantidade de público. Eu estou aqui na frente do cemitério da Consolação, aqui nas proximidades da Avenida Paulista. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente para o nosso cinegrafista mostrar para vocês como é que está o movimento. O movimento começa a ser um pouco mais intenso agora, a partir deste momento. O que eu consegui observar aqui desde a hora que eu cheguei é que a quantidade de pessoas, a maior parte das pessoas neste momento, são idosos. De fato, a gente sabe que os idosos gostam sim de acordar mais cedo, então a quantidade de pessoas aqui é majoritariamente idosos no momento. Um outro ponto importante sobre os cemitérios aqui da região da capital paulista, aqui da cidade de São Paulo, como eu disse, eles ficam abertos até às 18 horas. O transporte público hoje, ele funciona como num dia de sábado, ou seja, tem uma menor quantidade de transportes públicos. E um outro ponto também é que o rodízio hoje aqui na cidade de São Paulo está liberado. Eu continuo aqui observando como é que está a movimentação. Como eu disse, o cemitério aqui da capital paulista, o cemitério da Consolação, abriu às 7 horas da manhã, vai até às 18 horas. E daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Ah, antes de encerrar, lembrei de um ponto importante. Conversei aqui com o vendedor de flores, porque havia sim essa expectativa, esse comentário de que não haveria flores nesse dia de finados por causa dos bloqueios nas rodovias. Ele conversou comigo e disse assim para mim, Paula, eu fui buscar algumas flores hoje e não é que tinha cessado, não é que não tinha nenhuma flor. Tinha flores, mas tinha numa menor quantidade neste dia de finados. Então, eles já haviam se precavido desde o início da semana, já haviam armazenado algumas flores, mas de fato as flores que murcham mais rápido, eles foram buscar hoje e essas flores haviam em menor quantidade. Então, este foi o comentário que um vendedor de flores aqui do cemitério da Consolação fez para mim. Eu devolvo ao estúdio. É isso, e a Paula falando, algumas pessoas justamente passando com alguns enfeites de flores para levar para os túmulos. Nesse dia de finados a gente fica em contato. Movimentação maior nos cemitérios. Até já, Paula.